Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Internacional? Nesse vídeo aqui te dar informações tipo o Gabriel, volante que foi nas redes sociais, desmentir algumas situações que estavam sendo faladas a seu respeito. Tem também o Fabrício, goleiro que tá pertinho de ser anunciado pelo Inter, confirmando o interesse lá. E até Gustavo Prado, que olha só, o garoto de 18 anos já tá sendo cogitado no time titular do Inter, se ir pra Copa Sul-Americana, mas precisar renovar o contrato também é uma pauta do Colorado. Já tirou detalhes antes? Já pagou teu IPVA? Tá bom, na reta final de março, os caras vão te parar, vão te dar uma blitz, vão te levar teu carro. A Zapay tá aqui pra te ajudar, é um aplicativo que pra baixar é grátis e pra fazer a consulta através da placa do teu veículo também não paga nada. Tu vai lá, bota a placa e diz assim, olha só, tem isso de IPVA, isso de licenciamento e esse tanto de multa pra pagar. Mas qual é a vantagem deles lá, além de fazer uma consulta? Tu pode pagar em 12 vezes no cartão de crédito. Eles são credenciados ao Detran e podem fazer esse serviço pra ti. Eles pagam como se fosse a vista e depois parcelam essa situação em 12 vezes no teu cartão. Tu vai lá no site do Detran e vai ver que tá pago o teu IPVA, a tua multa, o teu licenciamento. Então baixa aqui na descrição ou no primeiro comentário que vai tá fixado, onde tu preferir, esse aplicativo que vai te ajudar. Na hora do pagamento, se tu quiser, tem meu código promocional JB Filho 20, que te dá 20% de desconto na hora do pagamento. Então, marca bobeira, sabe? Tu vai se ferrar. Baixa agora, paga isso e não te incomoda mais. Beleza? Gente, olha só. Todo mundo sabe que o Gabriel e o Depena estão por sair. O Gabriel e o Depena estão treinando separadamente. O Gabriel ganha 500 mil, o Depena 400 mil e precisam deixar o estádio Beira-Rio. O Gabriel fez uma postagem mostrando o CT do Inter com uma mãozinha, com uma assinatura e depois um coraçãozinho. Todo mundo entendeu o seguinte, ó, obrigado, assinei, tô indo embora, vocês vão ficar no meu coração. O jogador foi pra rede social esclarecer, dizer, ó, galera, em relação ao post anterior, eu quero esclarecer que não tem absolutamente nada acertado em nenhum clube. E sigo trabalhando no Inter com o maior respeito e dedicação, como sempre fiz. E aí colocou ali a explicação. A mãozinha é igual, anota mais um dia de trabalho. E o coração seria igual a, tamo junto sempre. Tá aí a explicação do Gabriel. Recentemente o Lucas Collar deu que ele voltou a conversar com o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Mas o jogador tá dizendo, ó, não tem absolutamente nada fechado e que segue trabalhando. O Inter, se conseguir liberar o Gabriel, 500 mil. Se conseguir o Depena, 400 mil. E é este um desejo da diretoria colorada. Agora dia 1º de abril reabra a janela no mercado brasileiro e poderemos ter algum tipo de novidade. Aliás, 1º de janeiro eu falei, 1º de abril. O goleiro Fabrício vai chegar. Mas não dia 1º de abril. Depois do dia 6. Lá pelo dia 7, 8 ele vai estar aqui. É um goleiro... Tá perto, tá? A não ser que aconteça alguma coisa muito diferente. É um goleiro de 38 anos. Os titular e destaque do Nova Iguaçu na campanha do Campeonato Carioca fez mais de uma grande partida dessa vez na final. Ele já tinha ido super bem contra o Vasco. Agora fechou o gol contra o Flamengo. Aí tu vai dizer, mas o Flamengo venceu por 3x0. O Flamengo venceu por 3x0 o Nova Iguaçu. O cara foi bem. Eu inclusive recebi um contato de um flamenguista que viu dizendo, cara, esse goleiro é bom. Se não fosse ele, era para ser uns 8. Porque teve muita chance. Eu vi alguns melhores momentos de lance na área que ele fez pequenos milagres. Então, pelo menos no Carioca, o currículo dele é bom. Não sei se vai chegar aqui, se a camisa vai pesar. Ele nunca jogou em time grande. Tem 38 anos. E a informação, inclusive, de colegas do Rio de Janeiro é a seguinte. Ele está sendo liberado pelo Nova Iguaçu, que teria competição para disputar no segundo semestre. Muito porque os caras olharam dizendo, poxa vida, né? O cara tem 38 anos, só jogou em time... Que não tem expressão. E aí tem a chance do Internacional. Vamos liberar. Mas ele, depois do jogo, na zona mista do Maracanã, confirmou para a reportagem, dizendo sim. É verdade o interesse. Tem a possibilidade do Inter, mas eu estou focado na final do Campeonato Estadual. Ou seja, vai vir para cá. Está basicamente tudo caminhando para esta situação acontecer. Gente, também está caminhando para o Inter conseguir a renovação de Gustavo Prado. O meia de 18 anos, que foi bem nas chances que entrou, depois que teve chances com o técnico Eduardo Cudê, está por começar a sua renovação contratual. É um garoto que, recentemente, inclusive, alguns colegas, Simon Bianchini, Lucas Dias, têm a informação de que o Cudê está pensando seriamente na colocação dele no time titular. A gente já falou aqui, o Cudê pensa fazer mudanças importantes em, basicamente, 3, 4 posições no Internacional. Maurício saindo. O próprio Arangues seria adiantado para uma função diferente, colocando um primeiro volante. Sei lá, bota o Fernando como primeiro volante. Ou o Thiago Maia, e aí seria o Arangues. Só que o Arangues lesionou, então deve ser Bruno Henrique. O Maurício, saindo do time, pode entrar o Borré, mas também pode entrar esse garoto, o Gustavo Prado. Enfim, está se corretando seriamente de dar mais possibilidades para ele. E até por conta desse protagonismo, o Inter vai melhorar seu contrato. É bem normal. O cara está na base. Aí, pô, está na base, ganhando seus 3, 5, 10 mil, dependendo do perfil do jogador. Aí, ah, vai para o profissional, tem que renovar, tem que dar uma melhorada, tem que o cara não ficar tão para trás assim. E ter objetivos para alcançar a tendência é que isso aconteça nessa renovação na sequência. Assim, tentando escalonar, na base tu vai ter, sei lá, de 5 a 10. Depois passa de 20 a 30, quando tu sofre para o profissional. E aí depois começa a jogar, já pula para 100 mil. Aí depois você é titular, 200. Vira protagonista, já vai para 400. E aí, depende da trajetória que cada um faz e o tempo que fica aqui também, beleza? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.